Opa pessoal do YouTube tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo a quarta parte de Gargoyles Quest 2 The Demon Darkness e no episódio anterior a gente falou lá com um dos reis do reino vampírico ou vampiro, Gullhelm, que a gente tem que vir aqui nesse local, um labirinto que fica aqui ao norte da cidade de Topete, tá vendo? Aqui está a cidade, e aqui está o labirinto, tinha um chefe aqui guardando, ele não queria deixar a gente passar, a gente mandou ele para o colo do capeta e agora vamos para o labirinto, mas antes vamos passar por essa parte aqui, né? Cuidado com essa parte Por causa das plataformas movedistas ali, né? Qualquer coisa, não se esqueçam de utilizar o tornado O tornado é muito bom para você passar partes de pulo e tal, né? Nunca se esqueçam dele, não façam como eu Beleza, passamos aqui ó, agora vamos para a parte do labirinto Para tentar encontrar o Letty, né? Para ver se Se ele nos fala aí Algo sobre o O rei da destruição, né? Aqui, entramos no espelho E chegamos a uma parte Tanta quanto chata, viu? Aqui ó, eu recomendo Que vocês mantenham o tornado, tá? Por quê? Eu vou demonstrar Com o Magic Buster Quando você atira nesses cristais Eles se desmancham E Se despedaçam E vem na sua direção Com o tornado Eles só desmontam Tá? Eles voltam Mas enquanto eles estão desmontados Você não precisa se preocupar Tá vendo? Tornado é muito útil nessa parte Por isso Que em alguns lugares Você vai ter que passar Com esses cristais Que fica meio difícil Tipo aqui ó Uma coisa que é muito importante Aqui nesse labirinto de espelhos É você buscar sempre A última porta do local Nunca vai entrando Na primeira que você achar Isso é muito importante Que você siga isso Tá? Que nem você pode ver ó Existem algumas portas No caso aqui ó Os espelhos estão quebrados A gente já sabe que não é pra entrar Só nesse mesmo Tá vendo? Mas em alguns lugares Existem alguns espelhos antes ó Aqui, tá vendo? Existe esse ó Não vá nesse Tem esse aqui ó Também não vá nesse Tem esse Não vá ainda Ali tem um life Se você precisar Você pega Tá? É esse aqui ó Tá? Sempre no último Que é o certo Opa, fiz besteira Usa tornado no comecinho Dessa parte antes Pra dar tempo De você chegar aqui Tá? Porque tua asa tá bem mais forte Já Já tem um level bom Mas não tá ainda Aquela asa Muito boa Tá vendo? Tem mais uma porta aqui embaixo Não é ela Não vá Mais uma porta aqui E é essa aqui ó Tá? Aqui agora A gente sai no labirinto mais difícil Cuidado com essas Plataformas que tem um Parece que tem um Quebradinho ali embaixo Tá vendo? Elas caem Tá? Mas se bem que você tem que vir por baixo mesmo Tá? Cuidado com os espinhos aqui Eu creio que é essa porta aqui Não, não é Não, não é Falei besteira Deve ser a próxima Aqui É, isso mesmo É, isso mesmo Os espinhos Cuidado aqui Do teto e do chão Que eles saem Tenta fechar E aqui a gente sobe aqui ó Bora enfrentar o chefe Doppelganger Doppelganger Que é O clone Cuidado Ele dá Dois pontos de dano Quando ele se transforma em Firebrand Você não pode acertá-lo E eu morri Que meleca Vamos de novo Então Você não pode acertá-lo Quando ele virar O Firebrand Tem que tentar prever Essa movimentação dele Que não é fácil Tá? Que aí você Pode por exemplo Pular Pra atrair Ele vir por cima Ou Ou tentar Pular quando ele vem Só que ele é rápido Cara Ele é meio complicado De desviar mesmo Tá? Tem que fazer um treinozinho E às vezes Ele pode tirar dois Pontos de vida Tá? Não atire com ele Transformado em Firebrand Se não você toma dano Não atire Não faça que nem eu Um esquema bom É isso Às vezes você pula Droga Às vezes você pula Pra atrair ele A fazer o Rasante por cima Rasante por cima Não ficou meio estranho De fazer o ataque Por cima Tá? Fique no meio Aqui Quando você for atrair ele Pra fazer o ataque Por cima Dá um pulo E vai um pouquinho Pra trás Ou se não Pula um pouquinho Antes do ataque Dele Porque ele vai fazer Investida com você Em queda É Eu tô morrendo Bastante Ainda bem que Depois vai ter uma parte Que eu vou pegar Bastante Vials Pra tocar por Maelstrom Aí vai ficar Bom Vai meu Faz alguma coisa E não adianta Por exemplo Você pular mais alto Porque ele vai Na sua direção Tá difícil Ai ai Vamos lá Sem desistir Sem desistir Até que enfim Consegui matar ele Depois de mil vidas Perdidas Mas vamos lá Falamos aqui Com O Letty E aí Parece um rei Também Fala que vai contar Uma lenda antiga Do reino vampiro Pra gente Quando o reino vampiro For coberto Com a luz negra A crise Aí será instalada A crise No mundo vampiro A luz negra Trará morte E destruição Em todo lugar Mas ainda Restará Uma esperança Para nós É o Gárgula Vermelho Ele vai se tornar A chama Vermelha E selar A luz negra É Essa conversa Parece uma Caixa de lápis De cor da Faber Castell Vermelho Preto Nossa senhora Arco-íris É Firebrand É o Goza Que está tentando Destruir o reino Vampiro Ele está tentando Se libertar Ele está tentando Libertar O rei da destruição Brigger Que pode destruir O mundo inteiro Gaza Crevasse Acabou sendo Tomada Pela luz negra E o palácio Do Brigger Começou a aparecer Faber Vai até Luz Equipe E pergunte Ao rei E a rainha Para colocar Os seus poderes Dentro Desta vela Ele dá A vela De Litte Que é a vela Dele E lá Vamos nós Para tal Luz Equipe Luz Equipe É meio Chatinha Tá Existem Várias Cavernas Tá vendo E você tem que Entrar na Correta Para sair Luz Equipe Eu não lembro Se essa aqui É a correta Ou se é essa Debaixo Vamos ver Não Acho que não É essa Acho que é essa Aqui É Tá Vocês perceberam Seguinte Alguns lugares Você vai entrar É pra cá Tá vendo Ele vai em direção À esquerda E outros lugares Ele vai pra direita Tá Não tem como Você se guiar Por isso Porque Alguns lugares Mesmo sendo errados Às vezes Vão pra direita Ou outros Pra esquerda O certo É esse aqui Tenta tomar Um cuidado Aí Não é que nem Louco Que nem eu fiz Agora Aqui Bom Deixa eu dar o exemplo Por favor Qualquer coisa Usem o tornado Não faça Que nem eu estou fazendo Tornado Ele te salva Em muitas Partes De pulo Aqui tem que usar Buster Porque os inimigos Não tomam Dão de tornado Então não tem jeito Mas Muitas vezes Em partes De pulo Prefiro Tornado Justamente Pelo fato De te ajudar A alcançar Lugares altos Te salva Muitas Vez O tornado Cara Você não tem Noção Do quanto Ele te salva Então Tem que Abusar Mesmo Depois Vai ter Uma outra Arma Que a gente Vai ganhar Que ela é Muito boa Também A Magic Claw Ela é Muito boa Então Aqui Chegamos Aqui Cidade De Luz Equipe Vamos Entrar Aqui Procurar O Rei E a Rainha O Rei É sempre Do lado Esquerdo Aqui Está Do lado Esquerdo E a Rainha Está Do lado Direito Tá Aqui Ele vê que você está com a vela do Lich na mão Então eles já te identificam como o Red Blaze A chama vermelha E ele já Cede o poder dele para você Tá E ganhamos a Magic Claw Tá Um outro tiro do Firebrand Que ele nos permite Escalar paredes com espinhos Olha que beleza Funciona o seguinte Você vai atirar na paredes de espinhos Vai formar uma Tipo uma barreira Melecosa Sei lá Tipo uma gosma Onde você pode Ficar por um tempo Tá Então ou seja Você vai grudando nessa Meleca Vai fazendo outras Escalando paredes de espinhos Sem problema Aqui a Rainha Vamos a Hipogryph Feather Nossa asa ganhou um nível A asa está nível 4 O pulo nível 4 Vamos trocar para Claw E aqui era isso Não tem mais nada Para fazer aqui Só voltar É Estou precisando de vidas Mesmo Eu perdi lá no Doppelganger Consigo Então uma boa Maneira de você Fazer bastante Vida Agora no jogo É passando Por essa caverna Para chegar Em os equipes Mesmo que você Fora nos errados É sempre o mesmo Layout Você entrando Pela esquerda Ou pela direita Dependendo De onde você vai Seguir Não tem problema E sempre os Vyals Vão voltar Então assim É um bom esquema Para você pegar Bastante vida Se você está sofrendo Um pouquinho Para passar as partes Provavelmente Você deve ter morrido Bastante no Doppelganger Como eu morri também Ou se você não morreu Melhor para você Deixa eu demonstrar Aqui A Claw Ela deixa uma barreirinha Ali E a gente pode Ficar por um Curto espaço De tempo Ali nos espinhos Né Porque ó Aquela meleca Ela vai Se dissipar Mas para você Escalar É uma boa ideia Cara Porque você vai pulando Fazendo mais tiros E vai conseguindo Assim escalando Paredes De espinho É Aí Não pode Né Você escala A parede de espinho Mas também Não está imune A os Que estão no chão Né Está bastante Vile Agora Para ver Se eu consigo Trocar por alguma Vida Depois Por mais Vidas Aliás Né Eu nem comentei Mas a gente Já está Bem avançado No jogo Né Creio que Que logo Estou chegando No final A gente está Em reta final Podemos considerar Que É uma reta final Do jogo Agora Né Com os poderes Do rei e da rainha Do outro castelo A gente volta Para falar Com o Leth Do rei Rushfield E a da rainha Verona Agora sim Não lembrava o nome Deles Agora ele vai Colocar o poder Dele na vela E se transforma Na vela Do reino vampiro E fala Para a gente Usar essa vela Frente a barreira Do palácio Do rei Brigger Né O rei da destruição Para quebrar Essa barreira E a gente ter acesso Ao castelo Aí fala Para a gente Destruir Esse tal De goza E salvar O reino vampiro Beleza E é para lá Que nós vamos Mas Isso só No próximo episódio Tá Vou encerrando Por aqui Agradeço Você que assistiu Que curtiu Por favor Comente Também Compartilhe Digo O que você está Achando Do Gameplay Conte Uma experiência Que você tenha Com o jogo Também Se você quiser Compartilhar Com a gente E é isso Eu fico por aqui Agradeço Você que assistiu E te convido Para o próximo episódio Que provavelmente Será o último Tá Então Até mais